Bom, esses dias eu comprei esse carregador aqui, na China mesmo, e vem com a bateria pra tirar e colocar, né? É um carregador portátil de celular. Aí, aqui tá escrito 3000 mAh. E eu precisava testar, saber se realmente tem isso, comprar algum com 3000 mAh. Aí eu fui pesquisar na internet o que que tem pra fazer um testador de bateria, alguma coisa assim. E no caso eu achei um que mantém uma, que drena uma corrente constante da bateria. Então a ideia dele basicamente foi o que? Vou pegar um AO, positivo, terra, aqui 5 volts no caso. E aqui ele colocou num MOSFET, no meu caso aqui eu coloquei num transistor, com uma carga constante. Isso aqui foi alimentado, deu um retorno no menos, e aqui ele colocou um potenciômetro. Tá, então isso, e aqui no caso, seria a minha bateria. Então beleza, ele fez um esquema pra poder drenar uma corrente constante aqui, nessa carga aqui, nesse R aqui. Só que a minha ideia é melhorar isso aqui. O que que é? Ao invés de eu colocar um potenciômetro aqui, eu vou colocar ele em um microcontrolador, então isso aqui não vai existir mais. Vou colocar ele em um microcontrolador, com um PWM, que vai determinar a corrente que vai estar passando por essa carga aqui. E dessa forma eu posso ler essa corrente, eu posso alterar esse PWM de acordo com a minha corrente desejada, e ao mesmo tempo, colocar isso aqui em um display, pra me mostrar quantos mAh a minha bateria tem. Então, melhorando esse circuito, o que que eu vou ter aqui? Meu AO, porta positiva e porta negativa do meu AO, que vai estar ligado no meu transistor, que vai estar ligado na minha carga, e também na minha bateria. Isso aqui está ligado no terra. Isso aqui está realimentando negativamente, aqui eu vou ter a saída do microcontrolador, microcontrolador, então vou ter uma saída PWM aqui, vou ter o display ligado no meu microcontrolador também, eu vou ter um analógico aqui, para eu saber qual que é a tensão que está aqui nessa minha carga, eu vou ter um analógico aqui, para eu saber qual que é a tensão da minha bateria, e também eu vou ter três botões. Então, os três botões aqui estão ligados em uma outra porta analógica, de forma que eu só preciso colocar resistores aqui, para poder determinar qual botão está sendo pressionado. Então, dessa forma aqui já é o suficiente. Certo? Então, lembrando, esse microcontrolador aqui é o Atine 85, e esse meu AO aqui é o 741. Então, esse aí é o meu circuito. Depois, talvez, tem algumas melhores aí. Isso aí, valeu. Até o próximo.